A todos e a todas, também a imprensa que se faz presente é muito importante. Desgovernador, essa obra com toda certeza, ela é uma das obras mais importantes do município de Guaberuba. Por essa estrada, escoa toda a nossa produção, em especial na parte têxtil. Isso é uma reivindicação de longos anos, é o meu terceiro mandato e eu acho que eu não estaria feliz se eu precisasse sair do município, da prefeitura, sem concluir essa obra. Então eu posso dizer que eu estou muito feliz sim, mas a população dos nossos empresários muito mais. E graças ao trabalho dos nossos deputados, graças ao senhor governador que foi sensível àquela nossa reivindicação e também a parceria das empresas, da Guabfios, que se colocou à disposição de arcar essa obra no projeto de desconto de CMS. Então a gente está muito orgulhoso de ter o governador em Guaberuba e assinar essa tão importante obra para o nosso município. E a todos que aqui estão, meu muito obrigado, com certeza o povo de Guaberuba não vai esquecer esse ato e essa obra importante. Meu muito obrigado a todos os presentes.